Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de ReumatoScience no dia a dia. Hoje o nosso episódio, além de contar com Gustavo Rezende, meu colega reumatologista da UFMG, nós temos o prazer de apresentar a doutora Ana Carolina Moreira Tavares, que é reumatologista clínica adulta e pediátrica, e ela passa a fazer parte do time ReumatoScience para cuidar de assuntos, tanto de adultos quanto também da pediatria. E hoje nosso podcast não poderia ser diferente, é sobre atrite idiopática juvenil. Ana, queria te dar as boas-vindas, queria que o Gustavo dê essas boas-vindas para a Ana também, para a gente começar a conversar aqui sobre esse tema, para ajudar médicos reumatologistas, pediatras, graduandos, pós-graduandos, nesse tema que é muito fascinante. Muito obrigado, Adriana. Ana, seja muito bem-vinda à nossa equipe. Ana que vai falar, vai dar todo o apoio técnico nos conteúdos sobre pediatria, e também sobre pacientes internados, graves, porque ela já é a horizontal lá do hospital há muito tempo, né? É uma das pessoas que eu separo para discutir meus casos graves. Podia, Ana, você podia falar um pouquinho sobre a sua formação, sua experiência, vamos aproveitar para você se apresentar aí para a nossa audiência. Então, primeiro eu queria agradecer estar aqui, fazer parte desse time de especialistas, de queridos amigos, pessoas que eu admiro muito ao longo de toda a minha trajetória, para mim é uma honra estar aqui entre vocês, tratando desses temas que tanto fazem parte do meu dia a dia. Então, eu sou reumatologista clínica e pediátrica, titulada pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, sou mestre pela Faculdade de Medicina da UFMG, preceptora do Programa de Residência Médica em Reumatologia do Hospital das Clínicas da UFMG, membro efetivo da Sociedade, faço parte agora do time Reumato Science, e é com muito prazer que eu estou aqui hoje para falar de artrite idiopática juvenil. Muito bem. Ana, então para a gente começar, o que que quem atende criança vai, tem que se atentar para pensar no diagnóstico de uma possível AIJ? Então, a artrite idiopática juvenil, ela é a doença reumática inflamatória crônica mais comum da infância, e ela é a segunda causa de doença reumática entre as crianças, ela só perde para a febre reumática. Então, é muito importante, tanto pediatras, quanto reumatologistas de adulto, quanto médicos generalistas das unidades básicas de saúde saibam reconhecer uma criança que pode ter o diagnóstico de artrite idiopática juvenil. Primeiro, é aquela criança que tem um quadro de artrite por pelo menos seis semanas, que a gente considera o corte entre agudo e crônico, desde que a gente consiga descartar outras causas de artrite na infância. E como que a gente pode perceber que uma criança tem artrite? Primeiro, é a dor articular, mas esse é um achado clínico, um relato, nem sempre é presente, porque as crianças são, via de regra, oligosintomáticas. Então, elas estão lá cheias de artrite e pulando, brincando, correndo. Você está com aquele joelhão todo inchado lá e você pergunta se dói e não dói, né? Não dói e eles, às vezes, não queixam dor mesmo. É importante, no dia a dia, perceber a claudicação e as posições antálgicas. Então, aquela criança que manca é uma criança que precisa ser investigada. Quando essa criança, por dor articular, recusa andar, recusa brincar, perde muito colo para a mãe, não consegue caminhar longas distâncias. As deformidades articulares, as contraturas, né? Aquelas articulações que não estão alinhadas mais, né? Uma irritabilidade nas crianças menores que não conseguem expressar o que estão sentindo. Além dos sintomas sistêmicos que a gente deve ficar alerta e que podem acompanhar alguns tipos de artrite idiopática juvenil, como a febre, a perda ponderal, a hiporexia, hepatisplenomegalia, uma regressão psicológica, um retardo no crescimento. Às vezes, pode acompanhar, por exemplo, pacientes com IJ sistêmico ou quadros poliarticulares. Esses pacientes podem se manifestar dessa forma, né? E lembrar que os quadros de IJ, a IJ é um grupão, né? De doenças. Então, eles são clinicamente bastante heterogêneos, manifestações clínicas articulares e extra-articulares distintas. Cada criança pode se manifestar de uma forma diferente e, às vezes, isso pode até dificultar mesmo o diagnóstico. E é interessante, quando a gente pensa em criança, e eu acho que muitos pediatras, né, eles sempre pensam assim, criança com dor articular vem à cabeça deles a febre reumática, né? Quando o Gustavo falou assim, ah, aquela criança que tá com o joelho inchado e tá brincando, na febre reumática a gente tem um quadro de dor mais, né, importante. Então, acho que é interessante... Vai ganhar um RSTO. Não é? E aí, é muito importante a gente pensar e esclarecer o quão frequentes são essas doenças do grupo atrite idiopática juvenil, pra gente desmistificar essa coisa de que toda criança com dor articular é febre reumática. É importante isso que você falou, porque assim, o quadro articular da febre reumática, ele não cronifica. Ele tá ali restrito à fase aguda, ele dura duas a três semanas e ele passa. Então, é muito frequente a gente receber no consultório uma criança com aslo alta e dor articular ganhando uma penicilina de besatina. E não é por aí. O que cronifica na febre reumática é a cardite, né? As outras manifestações são todas agudas. A IJ, ela não é uma doença rara, mas a gente não conhece qual é a real prevalência e isso tem muita relação com a subnotificação. Então, acredita-se assim, os dados são muito variáveis, né? Ao longo do globo, de quatro a quatrocentas por cem mil crianças. E essa variabilidade é definida exatamente pelos critérios classificatórios que a gente utiliza, que são bastante complexos. Então, se não há um domínio desses critérios classificatórios, isso acaba mesmo complicando o meio de campo. A susceptibilidade genética também é um determinante, né? A gente sabe que existe uma concordância aí entre gêmeos monozigóticos, né? Os univitelinos em torno de quarenta e cinco por cento, né? Existe uma susceptibilidade populacional, né? Aparece os asiáticos, parece que a IJ é menos frequente do que quando comparados com os europeus, os caucasianos. As influências ambientais e, como eu disse anteriormente, a subnotificação. No Brasil, é estimada em torno de trinta e cinco a quarenta por cem mil crianças, né? E lembrar que, assim, entre os subtipos, a forma oligoarticular, ela é a mais frequente de todas. E a poliarticular, fator reumatoide positivo, é a menos frequente, né? A oligoarticular, ela acomete crianças aí pré-escolares, né? Assim, três, quatro, cinco anos. A artrite relacionada à intesite acomete em torno de oito a dez anos. Mais velhinhos um pouquinho, né? Isso. E as formas poliarticulares, os adolescentes. E essa doença é mais frequente em meninas. Muito bem. Ana, você falou um pouquinho do diagnóstico diferencial com a artrite da febre reumática. Então, fala um pouquinho mais sobre outros diagnósticos diferenciais, né? Quando a gente já tem o diagnóstico de uma criança com artrite, a IJ, claro que vai estar dentro das possibilidades. Mas o que mais que a gente tem que levar em consideração antes de fechar esse diagnóstico? Então, a IJ é uma doença crônica, mas essa doença crônica, um dia ela começa aguda, né? É igual a artrite reumatoide. Um dia ela foi aguda. Então, se o paciente chega precocemente ao médico, a gente precisa ter um tempo aí pra gente investigar. Então, eu acho que primeiro é o tempo de evolução que a gente deve observar, né? Pra gente começar a construir aí quais os diagnósticos diferenciais. Se é uma artrite aguda, se é uma artrite crônica. Se é uma apresentação mono, óligo, óligo menos de quatro articulações. Ou poliarticular, que são mais de quatro articulações. Se existem outros sintomas associados, né? Acometimento de outros órgãos e sistemas, sinais de alarme como febre, perda ponderal, queda do estado geral. Que eu acho que isso é bem marcante numa criança que tá com uma artrite aguda, né? Os... Lideram aí os diagnósticos diferenciais. As infecções, né? As infecções... As infecções, quadros reacionais, as crianças, elas infectam muito, né? Então, qualquer virose pode causar um quadro articular. Aqui eu lembro a infecção pelo vírus chikungunya que também acomete as crianças. Nós estamos no meio de uma epidemia, né? No meio de uma epidemia enorme, né? A artrite séptica, que é a forma de apresentação, geralmente, é monoarticular. Para uma criança com febre, hiporética, com queda do estado geral. E lembrar das neoplasias. Tanto os tumores ósseos, que às vezes estão instalados ali em regiões justarticulares, que podem fazer uma efusão articular e simular uma artrite. Aí, às vezes, vem com deformidade, uma dor muito localizada. E as neoplasias hematológicas, que é um grande diagnóstico diferencial. Numa criança com muita mialgia, queda do estado geral, dor óssea, podem fazer artrite. Os outros diagnósticos diferenciais são as doenças reumáticas, propriamente ditas, né? Como o lúpus eritematoso sistêmico juvenil. As hemoglobinopatias, quando faz crise álgica, né? Eles podem fazer um quadro reacional articular, entre outras. Dor óssea, eles podem ter artrite também, né? Sim, sim. As hemofilias, talvez, sejam também uma possibilidade de uma hematrosse. Com as hematroses, né? Isso. E aí, pensando nessas possibilidades diagnósticas, a gente baseia a nossa propedeutica complementar, né? Hemograma, reagente de fase aguda. Eu gosto muito, né, do fibrinogênio e da ferritina, que são marcadores importantes, né? PCR e VHS, que é o nosso, do dia a dia mesmo. A lactata e desidrogenase, né? Que tá presente em estado de lise celular, como por exemplo, nas neoplasias, hematológicas, eletrofores de proteínas, sorologias virais e por aí vai. É arte lembrada da punção articular, naqueles quadros suspeitos, né? De artrite séptica e imagem, né? Que às vezes pode ser necessária aí num paciente com doença crônica, especialmente no diagnóstico ferencial aí com tumores ósseos. Eu me lembro quando eu tava na residência de clínica, né? Nem pensava em fazer reumato ainda, mas internou na enfermaria. O menino tinha 16 anos e era um caso de osteomielite crônica multifocal recorrente. E aquilo ficou marcado, porque não foi um diagnóstico feito rapidamente, né? E pensou-se muito em infecção, endocardite, espalhando o êmbolo, né? E aquilo ficou muito marcado por causa da morbidade que aquele menino acabou, né? Tendo como sequela desse quadro. Principalmente pelo atraso em se diagnosticar, né? Pelo atraso diagnóstico. Uma situação que é inflamatória, puramente inflamatória. Que é inflamatória, puramente inflamatória. E é importante a gente ter a coleta realmente do material pra provar que aquilo é asséptico, né? Mas geralmente são quadros arrastados, de dor óssea, elevação de provas inflamatórias. A cintilografia óssea é um grande aliado nesses casos, porque lembrar que não é muito fácil fazer imagem em criança, por exemplo, ressonância em criança, muito pequenininha tem que sedar. Vai exigir sedação, né? É, então é um exame que eu lanço mão na prática, porque eu acho ele fácil de fazer, rápido. E traz muita informação pra gente, seja pra tranquilizar ou não. É, é. E é por isso que eu acredito muito nessa conversa de hoje, né? Também para os não especialistas. Os pediatras, clínicos e mesmo os alunos aí, informação pra isso ficar bem marcado pra eles, né? Você falou um pouquinho sobre os exames que você gosta de pedir. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre esses marcadores específicos na reumatologia que podem nos ajudar a pensar nesse diagnóstico, fazer um diagnóstico diferencial. E aí falar um pouquinho também da ferritina e do fibrinogênico. Você falou aí quando que você usa, como é que é que você usa pra diagnóstico, pra monitorar o paciente. Porque são exames que às vezes são mais fáceis até da gente conseguir do que um autoanticorpo. Sim. Então, assim, nem todas as formas de AIJ tem relação com autoanticorpo, né? Então, a gente tem, a gente vai falar um pouco depois de critérios classificatórios, né? Mas, um dado, um autoanticorpo bem marcante é o FAN, né? A positividade do FAN, independente do subtipo dessa criança, é um marcador de uveíte, que é a manifestação extra-articular mais frequente na artrite idiopática juvenil, uma uveíte crônica, não granulomatosa. Essa manifestação, ela tá mais relacionada à AIJ-oligo-articular, mas não é exclusiva desse subtipo, né? Então, o FAN, ele determina uma busca ativa por essa uveíte, porque é uma uveíte que a gente chama de olho calmo. Então, a criança, quando ela queixa, ela já não está enxergando mais. Então, o olho não vai ficar vermelho, não vai doer, né? Na hora que ela fala, mamãe, não tô enxergando o quadro, é porque já tem sinequia, é porque já tem... Já tem sequela, né? Então, a gente tem que fazer uma busca ativa. E reversível, muitas vezes, né? Isso. A gente tem que fazer uma busca ativa, existem períodos, intervalos em que a gente deve reavaliar essa criança com um bom oftalmologista que tem experiência em uveíte, né? Pra acompanhar essa criança junto com a gente. O fator reumatóide e o anti-CCP também podem estar positivos nos quadros poliarticulares, assim como na artrite reumatóide, são formas bem similares, né? A idiota poliarticular fator reumatóide positivo, o anti-CCP positivo, é a artrite reumatóide da criança, né? Então, a evolução é a mesma, o mal prognóstico é o mesmo, essas crianças evoluem com mais deformidade, né? O B27, ele pode estar positivo tanto nos pacientes com artrite relacionada à intesite, menos frequentemente nos psoriásicos juvenis, né? Com artrite psoriásica juvenil. E esses pacientes com artrite relacionada à intesite, eles evoluem com os espondiloartríticos adultos mesmo. A IJ sistêmica, ela não cursa com positividade de alto anticorpos, via de regra, são negativos, né? E o seu correlato é a doença de estilo do adulto, né? E quando ela evolui com um quadro articular, geralmente é um quadro persistente, difícil controle, poliarticular, criança tem um retardo de crescimento, baixa estatura, necessidade de doses altas de corticoide e doença erosiva também. Bom, Ana, você já falou um pouquinho dos subtipos, né? Do grupo, mas independente do subtipo, até porque eu acho que no início do acompanhamento, nem sempre essa divisão está bem, está muito clara entre os tipos, né? Sim. Independente do subtipo, quais seriam os marcadores, assim, de mal prognóstico, de uma necessidade de uma terapia mais intensa, ou pelo menos de um monitoramento mais de perto? Bom, independente do subtipo, como você disse, a gente considera os fatores clínicos de mal prognóstico, envolvimento dos tornozelos, dos punhos, dos quadris, a coluna cervical, que na IJ sistêmica ela pode estar acometida com muita frequência, as temporomandibulares também, principalmente nos poliarticulares, há um acometimento das temporomandibulares, a presença de doença erosiva também é um marcador, a presença de entesite também, as crianças que já chegam com dano, né? Com atraso diagnóstico, a gente considera essa criança como também de mal prognóstico, aquelas que têm uma atividade muito alta, com provas inflamatórias persistentemente elevadas, e aquelas com síndrome de ativação macrofágica, que já às vezes abrem o quadro com, é um primo diagnóstico da IJ junto com a síndrome de ativação macrofágica. Você tinha até perguntado lá atrás sobre o fibrinogênio e a ferritina, a ferritina é um marcador de inflamação, ele não é específico, né? A gente sabe da ferritina ali na cinética de ferro, mas ele é um dado que pode trazer muita informação pra gente, especialmente nos pacientes com a IJ sistêmica, ele é um marcador inflamatório da doença, então, e cursa com níveis muito elevados de ferritina, então ele também é um marcador. À medida que a gente vai esfriando o processo, essa ferritina e esse fibrinogênio tendem a cair, é o que se espera. Então eu falo que a gente não descansa com uma ferritina alta, né? Em relação ao tratamento desse paciente e também como marcador para síndrome de ativação macrofágica. Então aquela criança muito ativa, aquela criança que vem com provas inflamatórias persistentemente elevadas, aquelas crianças que têm uma ferritina persistentemente alta, elas estão sob maior risco e a gente deve ficar mais vigilante em relação a essa complicação que é potencialmente fatal. Adriana, tô lembrando aqui agora da gente marcar um outro episódio só para falar de síndrome de ativação macrofágica com a Ana, que é super especialista nisso. Vamos colocar na listinha aí, porque tem muito assunto, né? É. Mas é, mudando um pouquinho de assunto, a gente tá falando de diagnóstico, exames, né? Investigação, mas nós vemos, às vezes, para algumas decisões terapêuticas e para os resultados de estudos clínicos, a classificação da IJ. Como é que você vê esses critérios de classificação? Quais são eles, né? E como é que você poderia aplicar no dia a dia? Ajudaria no diagnóstico? Ou não? É, assim, critério de classificação é aquilo que a gente discute, né? Eles servem para a gente tentar enquadrar um grupo mais homogêneo de pacientes. Eles são norteadores da prática clínica, eles ajudam, mas eles não podem nos engessar. Então, assim, a definição do diagnóstico é do clínico, é do especialista, né? Mas eles são norteadores até para a gente decidir como que a gente vai tratar. Olha, essa criança tá parecendo que é uma IJ polifator reumatoide positiva. Então, você já planeja o tratamento dessa criança dessa forma. Ou é uma artrite relacionada à intesite, né? Então, eu vou buscar dano aonde, eu vou tratar como. Então, hoje, o que a gente tem vigente? Tem a classificação do Ilar, de 2001, né? Desde então, é a que a gente utiliza. Essa classificação, ela foi, veio de uma reconstrução de classificações anteriores, uma do ACR e uma do Ilar, que tinham as suas diferenças, eram bem heterogêneas, discrepantes. Então, veio para tentar unificar, né? Que coloca que o diagnóstico, ele é feito em crianças abaixo de 16 anos, um corte arbitrário aí, que hoje vem sendo muito discutido, né? Então, a gente considera hoje sete subtipos da doença que a gente tem, né? A IJ sistêmica, que eu já disse anteriormente, a poliarticular fator reumatoide positivo, a poliarticular fator reumatoide negativo, que tem uma evolução bem mais benigna que a do fator reumatoide positivo, a óleo articular, a mais frequente, né? Artrite relacionada à entesite e a psoriásica juvenil. E a gente tem o sétimo grupo, que é a artrite indiferenciada, que a gente vai colocar as crianças, ou que a gente não conseguiu colocar em subgrupos anteriores, ou que ela está em dois subtipos. Então, aquela criança que começou um quadro sistêmico muito exuberante e depois evoluiu com uma artrite relacionada à entesite, ela é considerada indiferenciada nesses critérios de classificação. Esses critérios, quando você compreende, eles facilitam um pouco a sua vida, mas eles são bem heterogêneos e às vezes difíceis, assim, para quem não é especialista. Mas eu acho, como eu disse, a gente não pode se engessar com eles. A gente tem que olhar para a criança e falar assim, ah, esse fenótipo parece ser esse, e tratá-los. Eu acho que nunca é demais a gente lembrar que critério de classificação é para incluir pacientes homogêneos em estudos clínicos. Primeiro, a gente faz o diagnóstico. Depois, a gente aplica o critério de classificação. O diagnóstico, ele tem uma probabilidade. Você fala assim, eu acho que esse paciente tem esse determinado diagnóstico. É um grau de certeza que você pode ter, que vai de zero a 100. Critério de classificação, não. É sim ou não? É zero ou um? Ou preenche ou não preenche? Não tem jeito de preencher meio critério de classificação. Ana, mas essa subdivisão em tipos, ela está para ser atualizada? Ela precisa ser atualizada na sua opinião? Por quê? Fala um pouquinho disso aí. Já vem há alguns anos essa discussão, uma proposta da gente modernizar, adequar esses critérios classificatórios, exatamente porque ele tem limitações, ele não leva em consideração as bases genéticas, biomarcadores e mecanismos das doenças autoimunes. Ele restringe o subtipo à contagem articular, e a gente sabe que a doença não é só contagem articular. Mesmo essa contagem depende de quem está contando, né? É, depende de quem está contando, de quem está examinando a criança. Não considera a diferença da doença que tem exclusivamente na criança com aquela doença que é muito parecida com a do adulto. Na verdade, é uma doença do adulto que começou na infância, e que a gente tem que ter esse olhar de longo prazo, porque não é porque a criança fez 18 anos, o adolescente fez 18 anos, que vai virar uma chave, né? Isso é uma continuidade, que é outra crítica ao critério classificatório, porque 16 e não 18, a proposta é subir para 18 anos, porque do ponto de vista fisiológico e do funcionamento do organismo, 16 e 18 são seres muito parecidos, né? Então, é um corte arbitrário. Também não leva em consideração o anti-CCP no diagnóstico dos pacientes com fator reumatoide positivo, então, né, isso é uma modernização, né? O anticorpo que a gente vê usando, às vezes, os pacientes são fator reumatoide negativo e anti-CCP positivo, e isso traz uma questão prognóstica para esses pacientes, né? Os pacientes com artrite, sem artrite, não podem ser classificados como a IJ sistêmica, e a gente sabe que alguns pacientes com a IJ sistêmica não têm artrite, né? Então, existe essa discussão que a IJ sistêmica está mais no polo da auto-inflamatória, principalmente pelo fato de não ter positividade de auto-anticorpos, então, está mais para a auto-inflamatória do que para a auto-imune, então, hoje a gente já tem essa clareza que um percentual de crianças não tem artrite, e o fenótipo é igual à doença de estilo do adulto, né? E os pacientes com FAM positivo, que eu acho que é o mais importante, porque tem muito esse atrelamento da forma óleo-articular com o FAM positivo, e, na verdade, o FAM positivo, independente do número de articulações em relação ao OVEIT, é, independente do subtipo, né? A gente vai atrás da OVEIT. Então, existe mesmo o PRINT, né? Que é uma organização de reumatologia pediátrica, mas esses critérios ainda não estão validados, de reformular mesmo, né? E considerando a IJ sistêmica como a doença de estilo do adulto, e vamos tratar muito, sim, lá, né? A fator reumatóide positivo igual a R de início no adulto, artrite relacionada à entesite é a forma da infância, das espondilartrites, né? E a forma exclusiva da infância, que é a proposta de ser chamada de IJ de início precoce FAM positivo, né? Que são essas propostas, a artrite psoriásica ainda está aí no limbo, ainda não foi discutido como que ela vai ser classificada, como que tem a indiferenciada, as outras, a IJ ainda, então, esse critério está para ser discutido e ainda não foi validado, mas eu considero uma evolução interessante e necessária, né? Mas é isso, é coisa que a gente já faz na prática, mas ainda não tem lá o critério validado, mas a gente já usa na prática clínica, né? Provavelmente isso vai facilitar o pensamento terapêutico desses pacientes, né? Sim. Também. E pensando, você comentou que a uveite é uma principal manifestação extra-articular nesses pacientes, né? Ela tem um potencial de cegueira, né? É uma manifestação oligosintomática, às vezes assintomática. Em quais pacientes você vai ser mandatório fazer essa investigação? E, claro, estamos falando aqui independente de existirem queixas. Sim. Os fãs positivos, né? A gente sempre vai mandar os fãs positivos independente dos subtipos, mas tem alguns subtipos que são considerados de mais risco, como o oligo-articular, o poli-articular, fator reumatório de negativo e o psoriásico e o indiferenciado, que são fãs positivos. Então, aquelas crianças que você faz o diagnóstico antes dos sete anos de idade tem uma duração de doença e de menos de quatro anos. Então, esses são os pacientes de alto risco. A gente faz o rastreio a cada três, seis meses, né? Via de regra, a cada três meses nos primeiros dois anos, né? Então, a gente... E à medida que a doença vai ficando velha e a criança vai envelhecendo, o risco de ter o veículo vai diminuindo. Você não achou também, provavelmente ele não vai ter tanto mais risco de ter, né? À medida que ele vai envelhecendo. E lembrar que, às vezes, a articulação está controlada, mas o olho está inflamado e é uma causa de progressão do tratamento. Não há uma correlação em 100% das vezes entre atividade articular e um acometimento ocular, então, nesses pacientes. Isso, assim como nas espondilartrites, às vezes ele está bonzão lá, uma dissociação entre as manifestações músculos esquelétricas e extra músculos esquelétricas, né? Nem sempre estão juntas mesmo. E os pacientes que são de baixo risco são aqueles que são fã negativa, aqueles mais velhos, com idade maior de sete anos, né? Uma duração mais prolongada da doença, mais de quatro anos. A IJ sistêmica é bem difícil de dar o veículo, né? É quase isso. A IJ sistêmica parece ser uma outra condição mesmo, bem diferente, né? Bem diferente. Do resto das outras IJs, vamos dizer assim, né? É, especialmente porque às vezes não dá artrite. Não tem nem artrite, né? Então, assim, a artrite não é o que dá o tom na IJ sistêmica, né? Então, eu acho que também estamos caminhando para essa discussão. E aí, nesses pacientes de menor risco, a gente pode rastreá-los a cada seis, a doze. Ou doze meses, né? Meses, né? E lembrar que os pacientes B27 positivos, artrite relacionada à intesite ou os pacientes com artrite psoriasca juvenil, eles podem ter a uveíte anterior aguda igual é do adulto. Sim. Olho vermelho, muita dor, às vezes baixa... Sintomática, hiperaguda, né? Isso. Unilateral, bem diferente da outra. É interessante porque essa uveíte é uma uveíte anterior também. Ela é crônica, muito pouco sintomática e por outro lado com um potencial... Com alta capacidade de sequela, né? De sequela, né? Diminuição da coidade, sequela. E se ela é granulomatosa, isso é bem interessante de falar, a gente tem que pensar num outro diagnóstico diferencial da A.I.J., que é a síndrome de Blau, Que é a sarcoidose da infância. A sarcoidose juvenil, né? No olho, a uveíte é granulomatosa. Vai ser a dica para o diagnóstico, né? Vai ser a dica, porque a da A.I.J., ela é não granulomatosa. Sim. Então, por isso que é importante um uveólogo experiente, você estar de mão dada com ele, para ele conseguir te ajudar aí também nesse rastreio. E só lembrando que esse granulomatoso, granulomatoso, não se refere a um diagnóstico de doença específica infecciosa, como a tuberculose. Sim. É uma característica do achado, do exame, dos preceptados. Isso. Que são grossos, não são fininhos, né? Isso. Isso. Bacana. Bom, se você que está nos assistindo, nos ouvindo, ficou interessado em uveíte, corre lá no nosso canal, tem uma aula só de uveíte, você vai achar um monte de coisa legal lá, inclusive tem um monte de aula legal lá, né? Isso mesmo. No YouTube, posts mais de uma vez por semana no Instagram, e agora nosso videocast e nós estamos com esses podcasts no Spotify também para você. Muito bem. E uveíte é um capítulo à parte da reumatologia, né? Ana, para a gente chegar ao final do nosso episódio, fala um pouquinho sobre as opções de tratamento, tanto das manifestações musculoesquelétricas em cada grupo, né? Acho que vai diferenciar aí um pouquinho porque acaba que as doenças de grupos são parecidas, como você falou, algumas doenças de alguns grupos são parecidas com as doenças dos adultos, né? E o tratamento nos adultos é um pouco diferente. E também para essas manifestações extra-musculoesquelétrica, como uveíte, o que a gente tem de arsenal terapêutico aprovado para crianças. Bom, então vou simplificar porque esse tema é bastante longo, né? Então, a primeira linha de tratamento que a gente pode lançar a mão é anti-inflamatório não esteroidal, mas sempre lembrar pelo menor tempo possível e é uma terapia adjuvante para alívio de sintomas, né? Então, a gente tem alguns anti-inflamatórios, mas o que a gente usa mais frequente é o naproxeno e o ibuprofeno. O ibuprofeno tem um perfil de segurança um pouco maior, mas a gente e eles são liberados para criança de qualquer idade. Então, são os dois que a gente mais usa na prática e o ibuprofeno lidera aí comparado com o naproxeno. Os glicocorticoides, né? Os sistêmicos também na menor dose e pelo menor tempo possível. Lembrar que essas crianças estão em fase de crescimento. É. E, via de regra, a gente acaba usando nos poliarticulares e nos com a IJ sistêmica, os oligoarticulares, a gente tem como manejar de outra forma, os artríticos relacionados à entesite também, né? Lembrar dos glicocorticoides intraarticulares, que é uma terapêutica primeira linha de tratamento em IJ oligoarticular. Sim. Quando a gente tem até quatro articulações acometidas, a gente não precisa dar nem metotrexato sistêmico, né? A gente pode só infiltrar e acompanhar. A primeira linha de tratamento pode ser só infiltração, né? Só infiltração articular e essa é aquela regrinha dos quatro meses. Essa infiltração, a criança tem que ficar bem por pelo menos quatro meses, aí aquela regrinha das três vezes por ano no máximo, né? Se essa criança está precisando de mais remédio no intervalo menor, aí é para subir um degrau e pensar no tratamento sistêmico, né? Só para uma questão prática, você pensa nesse período de um ano de três infiltrações no longo prazo. Como que seria para esse paciente com a forma óleo e articular se ele precisasse anualmente de infiltrações de corticoide? É, por exemplo, tem paciente que a gente infiltra que fica um ano, um ano e meio, ótimo. Então, a infiltração está funcionando. Aquele paciente está precisando de mais muitas vezes ao ano, mesmo esse, então é para você pensar que... Em escalonar, né? Em escalonar. Se está precisando infiltrar demais é porque não está dando muito certo. Mesmo que seja a mesma articulação e uma ou duas só, né? Geralmente, quando a infiltração dá certo, ela dá certo e o paciente fica um tempão aí assintomático, né? A primeira linha sintética é o metrexato, é o que a gente mais usa, né? Aí no tratamento daqueles pacientes que precisam de droga sistêmica, a sulfasalazina a gente usa, né? Pouco, mas usa, às vezes, nos intolerantes que não tem um quadro muito grave, nos pacientes com artrite relacionada, entesite, a gente usa e a lefronomida a gente deixa mesmo para aqueles pacientes que você viu que não está tolerando o metrexato, mas tem uma boa resposta com sintético, lembrar que as adolescentes, né? o risco de gravidez, a gente precisa fazer esse planejamento aí, lembrar de perguntar isso, né? Especialmente com as adolescentes. Vamos colocar na nossa listinha fertilidade, planejamento familiar, não só nas adultas, mas também nas adolescentes. e eu queria só já fazer um breve comentário aqui, é sobre a sulfasalazina para os meninos. Sim, eu acho que isso é um ponto importante pelo risco de asospermia ou alguma, né? Oligospermia. A gente pensa muito na lefronomida nas meninas, mas eu acho que, né? A gente tem que lembrar nesses pacientes, eu acredito que para gastro também, para as inflamatórias intestinais, mas é um tema bem interessante para ser discutido também. Ana, e a gente costuma combinar de MARD para criança igual a gente faz com adulto ou não? Não, porque, primeiro que a gente não tem evidência de benefício, né? Combinação, por exemplo, metotrexato com lefronomida, né? E a gente escalou no tratamento com um pouco mais de rapidez e já vai, falhou o sintético e a gente vai para a terapia biológica. Alvo específico aí, né? Isso. Né? Bom, falando de biológico, então eu vou começar pela IJ sistêmica, que a primeira linha de tratamento da IJ sistêmica, além do corticoide, é a terapia biológica, aqueles pacientes com manifestações sistêmicas mesmo, exuberantes, febre, hepatospleno, linfadenopatia, derrame de serosa, a gente não tenta muito sintético, então assim, o metotrexato, os antitnfs, eles têm uma resposta restrita nesses pacientes muito sistêmicos, então a primeira linha de tratamento é o anti-interleucina 6, né? O tocilizumab, que é o que a gente tem aqui no Brasil, e ou o anti-L1, que é o canaquinumab, né? Fora ainda tem o anaquirra, só que pela dificuldade de acesso ao canaquinumab, a gente acaba escolhendo o tocilizumab aí pra tratamento dos pacientes com a IJ sistêmica. Algum papel pra ciclosporina nos pacientes com forma sistêmica? A ciclosporina, a gente acaba dando mais naqueles pacientes com síndrome de ativação macrofágica, né? Assim, pede-se pra evitar a ciclosporina naqueles pacientes com a IJ sistêmica sem síndrome de ativação macrofágica. Então, e aí a gente pode combinar, porque existem os IJ sistêmicos com muito quadro articular, daí a gente pode combinar, por exemplo, o metotrexato, né? Nesses, a gente vai precisar, talvez, de mais corticoide mesmo, né? Mas sempre lembrar do corticoide na menor dose, pelo menor tempo possível, né? Por causa, especialmente, da questão do... E por quanto tempo de vida que eles vão conviver com essa doença e com esse tratamento? Exatamente, aí faz fusão de cartilagem de crescimento e aí não cresce, ficam, né? E é muito interessante a gente ver quando o paciente desinflama, como eles espicham, né? Então, assim, é um prazer da gente ver a criança que tava lá com dificuldade... Restrita pela inflamação, né? Com dificuldade pra crescer, a gente controlar e ela crescer, né? Lembrar que nem todos os biológicos estão liberados pra uso abaixo de 18 anos, né? Então, entre os anti-TNF a gente tem, né? O etanercept, o adalimumab e, recentemente, incorporação do golimumab endovenoso, né? Pra uso dos pacientes acima de dois anos, né? O infliximab pra pacientes acima de seis anos, então, é importante também a gente olhar o PCDT, o mercado privado, né? SUS privado, porque, por exemplo, o infliximab na bula, ele tá liberado só pra Crohn e colite ulcerativa pediátrica. Então, mas no PCDT, no SUS, ele tá liberado pra pacientes acima de seis anos, você consegue ter acesso. Então, a gente tem que observar essas diferenças do que que tá na bula, do que que tá no PCDT, né? Então, entre os anti-TNFs é o que a gente tem, né? O tocilizumab, ele pode ser usado acima de dois anos, né? O regime pra IJ poli é diferente do regime pra IJ sistêmica, né? A gente tem o secoquinumab, que é liberado o uso pra artrite psoriásica juvenil acima de dois anos e pra artrite relacionada à intesite acima de quatro anos, né? E o FDA tem a aprovação do tofacitinib pra IJ poli articular em maiores de dois anos. A gente ainda não tem essa incorporação aqui, mas eu acho que isso é uma caminhada. tofacitinib tá liberado a partir de que idade? Ele tá liberado acima de dois anos, só que ele não tá incorporado. Ah, não, tá. Tá? No CDT ele não foi incorporado ainda, né? Não foi incorporado. E lembrar do tratamento não farmacológico, né? que ele é muito importante também nesses pacientes como terapia ocupacional, a fisioterapia, o uso de órtese, prática de atividade física, lembrar da abordagem psicossocial da criança e da família, né? Desencorajar o absenteísmo, né? As mães ficam extremamente superprotetoras tentando poupar a criança, mas lembrar que essa interação social ela é importante. Então, deixar a criança fazer o que tá dando conta, né? E os hábitos de vida saudáveis, práticas de atividade física e alimentação. E colocar na listinha vacinação dos pacientes, sim, com as das crianças, né? Com doença inflamatória. Vai ter muito romato science no dia a dia ainda esse ano, né? Vai sim. Bom, que legal. Adorei esse episódio. Eu sou um reumato que ainda, que não atende mais crianças, mas aprendi muito e vejo muitos pacientes com artrites que começaram na infância e acompanho eles, né? Depois da transição, mesmo no público quanto no privado. E acho que aquilo que você falou no início, né, Adriana? Esse episódio vale muito pra não especialistas em reumato também ficarem mais afins desse assunto que é tão importante que é a artrite mais frequente, né? A inflamatória mais frequente, né? Isso aí, Ana. Muito obrigada. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Tenho certeza que todo mundo vai super aproveitar esse episódio. Nós teremos outros, né? Como nós falamos aqui. E agradecer a presença do Gustavo, da Ana e de todo mundo que está com a gente também. Porque reumato science é ciência com confiança. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto